Saltações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a probabilidade e a estatística. Muito bem, então, dando prosseguimento, vamos calcular agora, retomar a tabela de dados apresentada em aulas no último problema proposto, apresentado e solucionado, resolvido em detalhes, de forma minuciosa aqui no âmbito do nosso mini curso, vamos utilizar o exemplo proposto retirado e adaptado do livro do professor, do professor, eminente cientista, professor e pesquisador Gonzaga Morettin, livro intitulado Estatística, Probabilidade e Estatística, de autoria do professor Gonzaga Morettin. Muito bem, então vamos apresentar os conceitos de distribuição de probabilidade condicional e de esperança matemática condicional, definindo primeiro a probabilidade, a distribuição de probabilidade condicional, em seguida definindo a esperança matemática condicional, então vamos partir para a aplicação desses conceitos no contexto do último problema proposto aqui no nosso curso. Pois bem, então, vamos considerar rapidamente a tabela, aqui resgatando a tabela, vamos tentar reposicioná-la ocupando pouco espaço, a tabela, vamos tentar reposicioná-la ocupando pouco espaço, Então, resgatando os dados, nós temos aqui 0, 0, 1 dividido por 10, 0, 2 dividido por 10, 1 dividido por 10, 0, 1 dividido por 10, 0, 1 dividido por 10, 2 dividido por 10 e 2 dividido por 10. Muito bem. Aqui a variável Y está associada ao tempo de serviço relativo a um espaço amostral contendo 10 trabalhadores e X a renda também vinculada ao mesmo espaço amostral contendo 10 trabalhadores. Trata-se de um caso hipotético com fins didáticos. Nós também construímos as probabilidades paralelas, então nós temos aqui X e probabilidade de X, as probabilidades paralelas. Nós calculamos em aulas anteriores, em detalhes. E então... Também nós temos... A probabilidade paralela associada a Y, nós temos aqui... A variável aleatória Y... A variável aleatória Y... E então vamos tentar agora... Vamos calcular a probabilidade condicional... Calcular, tentar aqui resumidamente calcular a probabilidade condicional... A probabilidade condicional... A probabilidade condicional... A probabilidade condicional para X1 igual a 500... Ou seja, a probabilidade de X1 igual a 500... Condicionada ao fato de que... Y subíndice 1 igual a 4 existe e ocorre. Então, essa probabilidade condicional é igual... A probabilidade de X1 igual a 500... Y1 igual a 4... Uma função de probabilidade dependente de duas variáveis aleatórias... Essa BX1 e Y1... Dividido pela probabilidade de Y1 igual a 4... Muito bem... Então, nós podemos... A partir destas três tabelas... Inclusive, esta tabela é definida como probabilidade paralela em relação a variável aleatória X... Ao passo que esta é definida como probabilidade paralela em relação a variável aleatória Y... Então, esse resultado é... Essa probabilidade... Aqui está... X1 igual a 500... Y1 igual a 4... É zero... Dividido por essa probabilidade paralela para Y1 igual a 4... Que é igual a 1... Dividido por 10... Então, nós temos como resultado zero... Para a probabilidade de X1 igual a 500... Condicionado ao fato de que Y1 igual a 4 existe e ocorre... Vamos calcular agora... A probabilidade... De X1 igual a 500... Condicionado ao fato de que Y2 igual a 4 existe e ocorre... Y2 igual a 5 existe e ocorre... Isso é igual a probabilidade de X1 igual a 500... Com dependência funcional em duas variáveis aleatórias... A saber... X1 igual a 500... Y2 igual a 5... Dividido pela probabilidade de Y2 igual a 5... Então, aqui... X1 igual a 500... Y2 igual a 5... Nós temos zero... Dividido pela probabilidade paralela de Y2 igual a 5... Que é igual a 3... Dividido por 10... Esse resultado é igual a zero... Muito bem... Muito bem... Aqui, rapidamente... A probabilidade... De X1 igual a 500... Condicionado ao fato de que Y3 igual a 6... Existe e ocorre... Igual a probabilidade de X1 igual a 500... Y2... Y1... Subindo-se 3 igual a 6... Dividido pela probabilidade de Y3 igual a 6... Isso é igual... Essa probabilidade de X1 igual a 500... Y3 igual a 6... É igual a 1 dividido por 10... Dividido pela probabilidade paralela de Y3 igual a 6... Que é igual a 6 dividido por 10... De modo que... Nós temos 1 dividido por 6 como resultado... Muito bem... Vamos... Separar estes resultados... Aqui... Estas probabilidades condicionais... Vamos encerrar a aula de ponto... E retomaremos oportunamente... Muito obrigado a todos... Aimizamos os dados... E nos tutistas vocês... Não שמ�ão... Um... Mais um... Não entreprises... As eu falo que... Anjos... Ajudando os efeitos... Beveiros... Tanados...